Música Em continuidade as atividades do projeto Construindo Cidadania, o Poder Legislativo foi a Escola Municipal do Ensino Fundamental Vicente Farencena, na manhã desta quarta-feira, dia 13, no bairro Camobi. Na ocasião foi explicado aos alunos os trâmites do processo legislativo, as atribuições dos vereadores e as competências da mesa diretora. A relevância não tem adjetivo que a gente possa qualificar. A cidadania, trazer a cidadania ao nosso aluno de Santa Maria, fazendo dele um real cidadão pensante da nossa cidade. A gente quer passar para os alunos como funciona o Legislativo, com a intenção de eles serem os disseminadores nas suas famílias, nas suas comunidades, de como funciona uma Câmara de Vereadores, qual é o papel de cada um lá dentro e qual é o papel do vereador. E nós, como educadoras e como legisladoras, temos esse dever de transmitir isso para eles, para eles reproduzirem nas suas residências, com seus colegas e na comunidade no geral. O projeto tem a finalidade de informar sobre as formas de exercer a cidadania e ampliar a rede de conhecimento, instigando a população a saber mais sobre o seu papel na sociedade. É interessante a proposta, porque é uma forma de aproximar a Câmara. A gente sempre tem muitas dúvidas quando faz correlação em aula com o conteúdo. Então, é um ponto positivo, é uma forma de trazer uma aproximação maior do Poder Legislativo e tentar, de uma maneira compreendente, estar vivendo um momento bastante tenso da história. Isso é muito importante, principalmente para nós estudantes, que estamos começando a entender como funciona todo esse processo. E isso também é muito importante para nós, como cidadãos, entender como funciona, porque futuramente poderemos exercer nosso papel com a sociedade. No dia 20 de novembro, o projeto vai até a escola José Paim de Oliveira, no distrito de São Valentim.